E eu sigo em frente, hoje nada vai na bala, sem olhar pra trás, eu vou até, não, Fique tudo na minha espada, como um saco de outro lugar, e eu, senti, que a estrada perdeu, e nada faz para vocês. E eu sigo em frente, hoje nada vai na bala, sem olhar pra trás, eu vou até, não, E euничava o valor e perdido, avendo Quiladaza esse caráter Porque ela vai na bala, sem olhar pra trás, eu vou até, não, Eu amo rama da porta E a renda teence árdua Porque eu não ajudo eu arraço Tu é uma jovem e a gente dando mais O papel que eu sei tu não quis Eu não tôicalmenteabulando Tu eras estavamarter Eu não me aminchando Eu não me amaria, não me amum Eu não me me amaria, viu Eu não me amarelo Eu não me amarelo Eu não me amarelo E eu já saco tudo junto com o pé da areia E o brilho da cidade sem verá Sem a vida sempre despedida com o seu papo Quando acertei o jogo e a linha do jogo virou Uou, 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 uou Minha casa caiu Então, o quê? Mas eu não me ponho na data fora O jogo virou Uou, uou, uou Minha mente se abriu E vou rolar Quando a gente tem que botar sempre todo mundo em casa E eu...? Uou... lentil E eu... O jogo virou, e a casa caiu Nosso nome por aí na terra do jogo Virou, e a gente se abriu Tudo no ar, o gírio vai dar sempre tudo no meu lugar Tudo no gírio vai dar sempre tudo no meu lugar Tudo no gírio vai dar sempre tudo no meu lugar